Que delícia! Mamá eu, mamá eu, mamá 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 eu Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Vai tão pica de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu E olha nos olhos, mamá eu Mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá mamá eu Mamá eu, mamá eu, mamá 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 eu, mamá eu, mamá eu, mamá eu